Estou aqui na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon. Está sendo lançado o livro do Boni. Gente, eu estou realizando sonhos aqui. Olha que coisa maravilhosa, encontrar Humberto Martins. Não sei se ele está morando no Rio, isso tudo a gente vai perguntar agora para ele. Porque não é comum a gente ver Humberto Martins nos eventos. E eu estou muito feliz realmente de encontrar você aqui, porque eu nunca tinha, já trabalho mais de 30 anos fazendo cobertura, nunca tive a oportunidade de encontrar você em algum evento. A minha admiração é imensa, tá Humberto? Eu queria que você falasse um pouquinho do nosso querido Boni. Você já pegou ele mais mansinho ou ele ainda era? Não, eu peguei ele ainda muito incisivo, bem firme. E acho que precisava ser, porque é um homem desse calibre, com tanta responsabilidade de mandar sozinho dentro de uma empresa, e não é só de novelas, que era o meu caso, de todos os programas relacionados à casa. Uma empresa, naquele momento, que era sem essa internet, sem todo esse streaming, sem essa viagem dos produtos que vão por via satélite, de forma fibra ótica, ou streaming, não sei como é que se diz isso. Essa modernidade toda que a gente tem hoje em dia. A gente que nos bota aqui, está vendo no mundo agora o que você postou em 10 segundos, no Instagram. Eu acho que deveria ter mesmo essa postura que ele sempre teve, forte e decisiva com as convicções que ele tinha, e só provou que deu certo, porque dava muito certo. É o que eu estava falando ainda agora com o Marcos Frota, é o tal padrão que hoje em dia as pessoas estão fazendo de forma mais confortável, porque lá atrás teve isso, né Humberto? Tinha uma genética, eu falo sempre dessa genética que nós temos com as novelas, que ela retrata a vida do povo brasileiro, do cidadão brasileiro, dos seus conflitos mais singulares. Então, do cotidiano, do vizinho, com o outro, com a filha que trabalha, ou o filho que trabalha na empresa do fulano, que é mais, né, que é uma pessoa, assim, de um degrau maior na vida, e aí esse conflito, que aí o filho já se sente interessado, lá o pai acha que é uma furada, a outra lá acha que essa pessoa não serve para você, e esses conflitos cotidianos do dia a dia, a novela é muito isso, né? Que a gente se identifica. Isso, que é o que nós nos identificamos. Então, isso é a nossa genética. E acredito, ser a genética também, já como eu viajei a alguns países, né, até mesmo divulgando novelas, quando minhas novelas estreavam e eu era protagonista, naquela época nós viajávamos, assim, o casal protagonista, mais um, outro, mais uns quatro, seis, e íamos nos eventos divulgar a novela, no rádio, na TV, nos lugares onde íamos, né, assim, Espanha, Portugal, Rússia, e alguns países, assim, então, até mesmo nos Estados Unidos, quando entramos nos Estados Unidos com o Uga Uga, eu sinto e eu senti que a aceitação da novela brasileira e vi o povo como vive, não tem de diferente nada, a não ser a cultura relacionada ao seu ambiente geográfico, climático e pelos costumes. Gente é tudo igual, né, o velho? Exato, gente é gente. Tem sensibilidade. Mas você é noveleiro? Eu fui muito noveleiro, porque eu tive que, inicialmente, quando comecei a fazer, queria ver para aprender, cada vez mais aprender, e ver meus colegas, né, meus futuros colegas, assim, ainda, mas que eu já admirava, e estudando novela, estudando os melhores comportamentos, estudando as melhores dramaturgias, as maiores referências, e depois passei a ver também para poder conciliar o meu trabalho, assim, de análise do meu próprio personagem, como o meu personagem estava, para poder não ficar uma árvore de Natal, de criatividade, de criação, e chegar a um ponto, assim, nos primeiros 30, 40 capítulos, aí depois eu parava. Aí eu parava, porque também não dá mais. Porque você tem que ficar estudando, e trabalhando, e... É intenso. É intenso. Humberto, para a gente encerrar, já te agradecendo muito o carinho. Ah, eu que agradeço. É, você mesmo falou, né, pô, hoje em dia se ampliou tanto, né, as formas de trabalho, graças a Deus, né, porque aí é mercado de trabalho para muito mais gente. Mas por conta disso, às vezes a gente fica assim, caramba, onde está o Humberto Martins? Vou entrar na página, o que será que ele está fazendo? É isso que eu quero saber agora. Primeiro, você está morando aqui? Eu moro no interior da Flórida, e há alguns 12 anos já, mas estou sempre aqui. Estou dizendo, gente, tem que me liscar ele mesmo, não é todo dia, não. É um lugar que eu sempre gostei muito, de ir com as crianças nas férias, sempre. Então, me afeiçoei muito por lá, pela tranquilidade do lugar, né, fazendas ao meu redor, e o lugar é muito tranquilo, quer dizer, me proporciona uma paz, e eu estou no cinema. E isso que eu ia falar, porque eles querem ver o Humberto. Humberto está no cinema. Humberto está no cinema. Está no cinema, tem alguns projetos de filmes, tem um que acabamos de rodar, tem um que vai ao ar agora, estava ali conversando com o Edson Pimentel, que é também o dono do projeto, o Alto da Compadecida 2, onde eu fiz o papel que no outro anterior foi o Paulo Goulart, que com muita honra, faço o personagem que ele fez, porque é um grande amigo. Eu acho que deve sair em dezembro, se não me engano, né? Esse filme, nós concluímos as filmagens em novembro do ano passado. E agora que ele vai ao ar, um ano depois, ele vai ao circuito, e no intermédio desse tempo, houve produção de mais um filme, que nós filmamos em pedra azul agora, chamado Não Olhe Para Trás, onde está meu filho comigo. E o senhor para o cinema mesmo, ou para o streaming? Cinema. E para o streaming depois. Primeiro no circuito, e depois vamos negociá-lo para o streaming. Gente, vamos ficar ligados. Onde tem Humberto Martins, é símbolo de qualidade, gente. Esse camarada aqui tem história, pelo amor de Deus. Eu escolho bastante. Não é, assim, uma vaidade pessoal, mas eu gosto de coisas que sejam contundentes, desafiadoras, e boas histórias. E esse filme é. Humberto, quero te agradecer muito, carinho, dizer que a minha admiração só aumentou, mano, se é que é possível, tá? Te agradeço muito, carinho, tá, irmão? Cada vez mais saúde, viu? Um grande abraço para você, sucesso aí, na sua empreitada, todo o público aí, um grande beijo. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, querido. Saúde.